Música Beleza pessoal, programa Ornelas, Qualidade de Vida TV, o Flu Canal 12 Mostrando tudo o que acontece nas nights em Niterói Parabéns, Vilela, parabéns, Ronaldo, por fazer acontecer esse gol Pelo meu lado, olha que roda maravilhosa, só mulher bonita Eu sou suspeito de falar de homem bonito, mas tudo bem, casal maravilhoso É muito show, a casa está de parabéns, segurança total Como é que você se sente aqui? Gente, nós estamos na pista, e aí, está curtindo bem o vento mariano? Fala um pouco para a galera Estou adorando a casa, a casa é muito boa Está aqui com meu namorado, é muito bom poder curtir esse som, muito bom Tudo excelente, tudo muito bom mesmo E está com o namorado aí do lado, curtindo, esse friozinho gostoso, bem quentinho Estou curtindo com o namorado, é muito bom E está gostando da pista aqui? É excelente, poder dançar com os amigos, está podendo curtir, é muito bom o som Como é seu nome? Carla Beleza, Carla E vamos entrevistar aqui Vamos lá Fabiano Como é seu nome? Guilherme Guilherme, como é que você se sente agora aqui na pista, dançando com o vento mariano Nessa casa que tem só um mês e está dando um boom? Gente, a casa está cheia, tem muito espaço para vocês chegarem aqui Fala uma galera Me senti muito bem, me senti à vontade Assim, eu estou em casa, estou na China, na minha casa Com vários amigos, vários conhecidos Assim, a casa está de parabéns Tem várias mulheres bonitas, vários meninos bonitos Assim, estou super feliz aqui Mais uma oportunidade de entretenimento, de negócio aqui na nossa região Estou super feliz, assim Agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui, muito obrigado E se beber, não dirija, se dirigir Não beba Beleza Parabéns, um abraço para vocês E vamos mais aqui Show de bola na pista aqui Vamos lá gente Vamos lá gente